A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nunca mais te has de calar Oh, seca para nós Canta sempre sem parar Que é saiba e flor A tua voz Vestiste a capa de caloiro coimbrão Para ultrapassar o fado E em cada Natal teu fruto temporão Nunca foi ultrapassado Na distração jogas a defesa Com o amor disfarças a tristeza Cantas a esperança e o amor Que o povo te ensinou De color Nunca mais te has de calar Oh, seca para nós Canta sempre sem parar E é saiba e flor A tua voz Nem tudo o que reluz é oiro Pois então E bem gostaria O faço De te ver calado E manso pela mão Com medalhas No penacho Com a tua runha Fluida e sangue Vais retirando As flechas de amanhã O olho pesco A acender E em cada Natal E em cada Natal Acontecer Nunca mais te has de calar Oh, seca para nós Canta sempre sem parar E é saiba e flor A tua voz E este Menino doiro Pela mão Nem tudo o que